Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus em mais um vídeo no canal Agora vocês viram como eu estou com a vinheta novamente, é porque eu consegui recuperar os meus dados Eles estão aqui, agora não vou mais cometer essa gafe de perder os dados novamente Agora tem backup em tudo quanto é lugar E também eu mudei o ambiente aqui, eu estava daquele lado ali Agora eu estou aqui na frente do outro computador, aquele PC game que eu mostrei outras vezes para vocês E o tema do vídeo é falando sobre o meu retorno aqui para a minha casa Eu ainda estou com a marca de uma espinha bem aqui na minha boca que está me incomodando E eu voltei para a minha casa, organizei as coisas, eu estava organizando já, é meio dia Então eu resolvi fazer um vídeo porque eu tenho que abastecer o canal E tentar pensar como é que eu vou fazer quando eu estiver viajando para outra cidade que é a Tailândia Então, antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva Se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinicinha e tamo junto E eu não vou dizer se você quiser dar um valeuzinho ou dar um pixie e ajudar o canal no dislike ou like, compartilhamento, inscrição, comentários e não pular propaganda Já vou pular direto para o patrocínio do canal que é a plataforma Nova Concursos que tem todo tipo de material aqui E vocês só clicar aí nos links aqui da descrição desse vídeo que são e também além dos infoprodutos do canal Bom, então o que eu quero dizer hoje para começar os trabalhos do domingo, né É que precisamos nos organizar, precisamos manter a cabeça concentrada Principalmente no que diz respeito à organização para estudar Concurso está tendo a rodo, vários concursos Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo sobre o concurso da PC São Paulo Que abriu novamente, tudo de novo É impressionante, né, quando a PC São Paulo teve o concurso agora que eu fiz Aí vai ter outro de novo e assim, 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 assim PC Goiás abriu, Bahia, eu acho que vai ter a prova, ou já teve a prova Espírito Santo, só que não adianta ter um monte de concursos se você não está preparado É assim que também eu me sinto, então a gente precisa realmente botar o pé no chão E tentar manter uma rotina de estudo Aqui no Pará tem o concurso do promotor do Ministério Público e o TRT E teremos outros concursos, praticamente os mais cobiçados de todo mundo aqui Que vai ser o concurso da Guarda e do INSS Então, eu preciso fazer vídeos sobre esses concursos Voltar à rotina e tentar, né, de alguma forma Me superar a cada dia E mesmo porque, galera, o ano já está indo embora Praticamente vem um sírio, para quem é do Pará aqui em Belém, né, o sírio Aí o interiorezinho também vai ter o sírio deles E teremos a Copa do Mundo, daqui a pouco final do ano A eleição praticamente já está nos seus momentos de reta finais Enfim, então, uma série de coisas que precisamos estar, sabe, compenetrados Precisamos estar atentos e disciplinados Para manter uma rotina, sabe, de estudo consistente E que quando saiam os editais a gente possa passar Eu confesso para vocês que no meu caso Eu vou ter que reiniciar todo o processo Porque esse período agora, principalmente o período de maio Até chegar agora, aconteceram várias coisas E eu preciso me reencontrar novamente Arrumar a casa para começar a estudar Não adianta você colocar a carroça na frente dos bosques E você só se atrapalha Então, nesse sentido Eu vou tentar, de fato, organizar E manter um planejamento Vou fazer o concurso do TRT E o concurso de promotor Só para dar aquela moral E também fazer prova Porque quando você se avalia É muito bom E eu estou muito triste Com o momento que nós, enquanto concurseiros Estamos enfrentando No sentido de passagem aérea Por exemplo, eu gostaria de fazer O concurso da PC de Goiás Mas eu estou um tanto quanto relutante Em fazer esse concurso Porque a passagem está R$1.000 para ir E R$1.000 para voltar Então, eu estou pensando Como é que eu faço Para poder fazer esse concurso aí Devido a passagem aérea Estar um tanto quanto salgadinha Mas eu vou me esforçar E analisar direitinho Hoje é domingo Então, dá para comprar passagem Um tanto quanto baratinha Mas, pô, está pesado Está pesado Está complicado Também fazer esse concurso Mas, enfim Não tem outro jeito Não tem outra saída E o número de vagas lá na PC de Goiás Está 40 Então, o número de peças Que serão corrigidas É o mínimo possível Aí, eu queria focar No concurso Duas PCs que realmente vão me interessar PC Tocantins E PC Distrito Federal Essas duas PCs aí Realmente vão me deixar Assim, felizes De aprovação E sair a PC São Paulo Aí eu vou tentar fazer também Porque dá mais notoriedade Quando você passa Não importa a PC O importante é passar Vai ter agora a PC Roraima PC Rondônia Mas, enfim Teve aquele cancelamento Perdi passagem Gastei R$1.500 E as companhias aéreas Não te devolvem Então, você perde essa grana Mas, faz parte De todo esse processo Da nossa vida A gente perde e te ganha O que importa é manter Um controle E saber Até quando Até onde você pode Ir fazer uma prova E gastar nesses valores Como eu gastei Então, eu estou Pensativo Bora ver Ainda tem tempo Ainda nem abriu as inscrições Ainda da PC Goiás Mas, eu vou ver Como é que eu faço A vontade é muito grande De querer fazer essa prova Mas, também Eu não posso gastar dinheiro Só para ir lá Fazer e não passar Isso eu sei Da minha realidade Bom, então, assim Muito bacana Poder entrar aqui No meu escritório Me organizar E olha como é que eu estou agora Presta atenção Presta atenção Ó Eu estava ali Daquele lado ali Tô vendo Eu estava ali E agora eu estou pra cá Tô assim Ficou Ficou organizado Dessa forma E aqui tem a luzinha Bem aqui, ó Tô vendo A luzinha E ali que está Meu outro computador Que eu estou Organizando os meus arquivos Na minha nuvem Certo? Bom, então Feito todo esse Esse vídeo Para iniciar os trabalhos Que eu vou Iniciar Os trabalhos aqui No canal Falando de outros concursos Que é PC TRT Guarda Prefeitura de Moju INSS Então Tem uma série de Assuntos que eu tenho que Trabalhar aqui No canal Tudo bem? Então é isso Meu nome é Paulo Canal PaiFox Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo E toca a sininho Tamo junto E até o próximo vídeo Galera Tchau, tchau